É, isso é partido meu filho, isso é questão, isso é Nortez, isso é Brasil. Sabemos que a partida, ela foi criada, claro que vai, para a aristocracia, para a empresa. Todos nós temos o Brasil, a gente vai fazer a real, a gente vai fazer a gente, mas continua no Nortez, a Norte, a Norte. Ah, que é a aristocracia? Continuou o nosso refe, foi o Maturo que mandou, é por isso que essa revista patinante, mostrando o nosso refe, mostrando o sertão, mostrando o exercício que vem daqui, tem cultura. E eu vou dizer assim, eu mostrei para vocês, mostrando a tradição da sua filha junina. Vai que a gente volta sempre a presença, mas eu vejo tanto como assim, e ainda bem, nós devemos o nosso destino brasileiro, nós devemos fazer a parada, o normal, a cajica, o milho assado, o milho crecheiro, o bom de filho, o bom de vaga cheia, tudo isso, fechando o nosso atleta, as batalhas e essas convidas, não adianta ganhar totalmente nada, e até mesmo os meus leis, eu quero que os meninos da família, façam uma salva de palmas para as pessoas que estão aqui para este cheiro, tão mais para que eu seja Deus que eu venho a assistir vocês, porque vocês fazem fato, do poder da família, da família, da família, da família, a família está com todos vocês, e a vibração de vocês vai ser aqui na nossa família, que vem o mundo! A As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não te agradar Capaz, ponto da cor Não tem mulher que vive no frio desse O primeiro que é que chegou a ouvir Nós volem que alguém vai falar O primeiro que acontece Ok, acóline! Eu venho lá do sertão 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 Amém! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! 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 É! É, 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 é!